Foi rapidinho, né? Você viu? Já voltei. Ó, o ano de 2024, ele tem um dia a mais, é o chamado ano bissexto. O mês de fevereiro ganha um dia no calendário, um dia a mais. Vai até o dia 29. Mas por que que isso acontece? Por que só a cada quatro anos? Pra responder essas e outras dúvidas, eu recebo ao vivo aqui agora, em nossos estúdios, o coordenador do Grupo GEDAL, Miguel Fernando Moreno. Miguel, tudo bem? É um prazer recebê-lo. Obrigada por você estar aqui com a gente de novo. Agradeço, foi um prazer. Bom, a gente fala de ano bissexto, a gente sabe que fevereiro tem 29 dias e que tem 366 dias, mas a gente não sabe exatamente o porquê. Por quê? Vamos lá. Na verdade, muita coisa que há por trás está sempre relacionada ao céu, a astronomia, as pessoas não sabem. E o calendário nosso está tudo bem com a astronomia. Por exemplo, questão do dia, né? 24 horas, isso aí. A gente começa lá na origem do nosso calendário. O calendário, no começo, a gente usava as fases da Lua. Por quê? É mais fácil, você pode dizer, as fases da Lua, é mais tranquilamente, é mais fácil você poder calcular o tempo com a passagem da Lua. Só que isso dava alguns erros, porque, por exemplo, final do ano, a gente faz o que? Vai pra praia, tá calor, verão. Imagina que, de repente, daqui a alguns anos, final do ano tivesse frio, fosse o inverno, as estações do ano começassem a migrar durante o ano. Não dá, a gente tem que saber, pô, final do ano, verão, metade do ano, inverno. Pra nós, no hemisfério norte, isso inverte e tal, isso tudo por causa da astronomia. Mas como o calendário era mais curto, nós usávamos calendários ou de 354 dias ou de 360 dias. Começava a ter um erro. Então eles faziam o quê? A cada alguns anos, eles incluíam meses a mais. Já pensou, a gente trabalha 12 meses, você fala, nossa, esse ano vai ter 13º mês. É, seria pra encher o saco, né? Sim. Colocava meses a mais. Aí, lá em 46 a.C., o Júlio César, o imperador Júlio César, resolveu, chamou um astrônomo chamado Sossígenes, um nomezinho estranho, pra corrigir isso aí. Como é que é o nome dele? Sossígenes. Sossígenes. Isso. Sossígenes ajuda a gente. Exatamente. O que é a questão da astronomia? Porque um dia é o tempo que demora, a gente chama o dia solar, o dia que o sol tá num ponto, demora 24 horas e ele vai estar no mesmo ponto. Não porque é o sol girando em torno da Terra, porque é a Terra girando em torno de nós mesmos aqui. Só que um ano é o tempo que a Terra demora pra dar uma volta em torno do sol. Sim. Só que ele demora 365 dias exatos. Demora 365 dias, arredondo quase mais 6 horas. 365,25 dias. Quase. Pra Terra dar uma volta inteira ao redor do sol. Que é a translação. A translação, isso. A rotação é 24 horas um dia em volta do próprio eixo. Dela mesma, exatamente. 365 e pouquinho. Aí a Terra girando ao redor do sol. E pouquinho? Ponto, 25, aproximadamente, aí que tá. Ó, o Sossígenes chegou pro Júlio Sérgio e falou assim, Júlio, é o seguinte, mano, fiz as contas aqui, é isso, então vamos arrumar o calendário. Ele arrumou. Fiz o seguinte, o ano vai ter 365 dias. Como tem essa diferença de 0,25, a cada 4 anos, 0,25, 0,25, 0,25, dá 1. A cada 4 anos, a gente acrescenta mais um dia no calendário pra poder ficar certinho. Só que tinha uns erros acumulados, tá? Esse vídeo bacana aí, ele mostra, ó, a rotação da Terra. Tá. Em 23 horas, 56 minutos e pouquinho, a Terra dá um giro completo em relação às estrelas lá do fundo. É o dia sideral. Mas pra dar uma volta até o sol ali, ó, são 24 horas, que é o nosso dia. Tá. Em relação ao fundo das estrelas, ó, tem essa diferencinha de 4 minutinhos. Isso que vai acumulando, que no final do ano, dá 0,25 dias. Ao final de 4 anos, vai dar 1 ano. Mas olha que bacana, sabe? O Sossigen chegou pro Júlio, falou assim, Júlio, é o seguinte, mano, tá de boa, fiz as contas aqui, vamos arrumar, vai ficar certinho. Porque ele queria que a data da primavera começasse sempre na data correta, 21 de março, no hemisfério norte lá, pra nós aqui começa o outono. Pra fazer essa correção, como tava tudo atrasado, o Sossigen se sugeriu, Júlio César o fez, Júlio, Júlio, colocou mais 67 dias no ano. Já pensou aqui, beleza? Sabe aquele ano que parece que não passa? Colocou 67 dias a mais no ano pra poder arrumar. Ficou conhecido como o ano da confusão. Primeiro de março, passou a ser primeiro de janeiro de 45 anos de Cristo, aí arrumou. Aí ficou certinho, arrumou e ficamos ali. Esse já é o calendário juliano chamado. Calendário juliano, isso. Foi lá em 46 anos de Cristo e ficou. Mas lembra que eu falei que o tempo que a Terra demora pra dar uma volta em torno do Sol, 365 dias, e não são 6 horas, que seria um quarto do dia. São 5 horas e uns quebradinhos. Dá uma diferencinha pequenininha. Ainda tem mais uma diferença. Essa diferencinha, a cada 128 anos dá um dia a mais. Aí lá em 1582, Papa Gregório XIII, chamou também um astrônomo lá, fizeram coisa aí. Eu quero arrumar por quê? Porque ele queria que as festas, por exemplo, Páscoa, daqui a pouco eu vou falar da Páscoa, tudo, fosse sempre na data, não na data exata, mas sempre coincidindo com a questão da primavera. Aí fizeram todos uns cálculos, arrumaram, então é o seguinte. Tiraram 10, em vez de acrescentar, ele tirou 10 dias do ano. Meu Deus! Dia 4 de outubro, anoiteceu, no outro dia foi dia 15. Ah! Imagina isso, gente! Que bom, né? Ou que ruim, né? Depende. Se você estiver trabalhando, é bom. Se você estiver de férias, é ruim, que as férias acabam mais rápido. Se fosse nas minhas férias, não ia gostar, não. É, ia ser bacana. Aí ele arrumou. Então, assim, pra gente compensar essa diferencinha, então é bem simples. Então, o ano bissexto é porque como a Terra dá essa adiantadinha pra poder dar uma volta ali. Por isso, tem que corrigir. A cada 4 anos, como é quase 0,25, é um pouquinho menos. Então, a regra, o que que é? A cada 4 anos, a gente coloca um dia a mais. Tá. Por que bissexto? Ó, 366. B626, certo? Ah, é por isso que fala bissexto. Coincidência. Pura coincidência, não tem nada a ver. Não? Não tem nada a ver. Por quê? Porque quando o Júlio César fez, o Sossígenes falou pra ele fazer esse dia a mais, a cada 4 anos, lá em 46 a.C., colocava-se. Ele fazia o quê? Ele colocava, ele dobrava o sexto dia antes da calendas de março, antes do dia 1º de março. Então, o dia 24 de fevereiro, dobrava. Dobrava o sexto dia antes de março. Bissexto. Bissexto. Dobra o sexto. Por isso o ano bissexto. Porque significa que você dobrar o sexto dia antes do comércio de março. Meu Deus do que é? Foi de doido. Mas olha que bacana. Então, ficou o seguinte. Como que você conseguiu? Tá com tudo isso na cabeça, meu Deus do céu. Então, ano bissexto, tranquilo. Se o ano for divisível por 4, ele é bissexto. Tá bom. Faço. 2024, divide por 4, facinho. Aí tem umas regrinhas. Pra poder fazer essa pequena correçãozinha, que a cada 128 anos daria um ano ali. Se o ano acabar em 0, 0, não é bissexto. Ou seja, se for divisível por 100, seria pra ser bissexto, porque é divisível por 4 também, mas não é bissexto. Menos se for divisível por 400. Olha só. O ano é divisível por 4, é bissexto. O ano é divisível por 100 e acaba em 0, 0, não é bissexto. Mas se acabar em 0, 0 e for divisível por 400, é bissexto. Exemplo prático. Prático com matemática não existe. Exemplo prático. Prático e fácil. Olha só. Ano 2000. 2000 dá pra dividir por 4, é bissexto. Dá pra dividir por 100, então não era pra ser bissexto. Mas dá pra dividir por 400, então é bissexto. Ano 2000 foi bissexto. 1900 não foi bissexto. Era divisível por 4, mas era divisível por 100, então não era bissexto. Ano 2100 também não vai ser bissexto. São pequenos detalhezinhos, parece que não. Hoje a gente fala assim, mas a diferença é tão pouca. Mas vai se acumulando. Agora eu entendi de onde vem a inteligência da família Moreno. A família Moreno é tudo assim, gente. Meu Deus do céu. 4399-99520380.